Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Segura! Segura! Olha a lei que caiu. E aí, o chaco, todo mundo não é chegado. Matou o outro dentro, passou o seu corpo. Vai com o outro, agora vai com o forçê. Vem com o forçê, vamos ver o outro. Viu, mano? Pode ser que eu vou ficar. Vai com o chaco, vai com a pressão, vai lá para ele. Vai com o chaco, vai com a pressão. Vai com a pressão, vai lá para ele. Vai com a pressão, vai com a pressão. 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 Vai com a pressão. E aí O que é isso? Valeu! E aí, quem sabe? Esse é o que eu gostei, né? Esse é o que eu gostei, né? O que eu gostei? É. O seu papai, o seu papai, o seu papai. Na primeira questão. Mas o seu terceiro, que é o que é o que eu faço? Porque é o que eu faço? A minha mesma coisa. Agora eu fico pra cá. O que eu acho que nós não conseguimos trabalhar no caminho. Passou pra cá. Tão pra cá. Passou pra cá. Passou pra cá. Passou pra cá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Viverrida para o aval! Vamos ao ponto do meu apos final. Vamos ao ponto do MAPUS. Vamos ao ponto RAPUS. Seus um Do que temos que fazer o MAPUS. Vamos ao ponto RAPUS. Viu? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é?